Olá, voltamos com as informações do Poder Executivo Federal. A presidenta Dilma Rousseff participa dentro de instantes no Palácio do Planalto do lançamento da terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. O repórter João Pedro Neto acompanha os preparativos para a cerimônia e ao vivo nos traz as informações. Oi, João Pedro. Oi, Daniela, é isso mesmo. Aqui no Palácio do Planalto a movimentação já é grande para essa cerimônia de lançamento da terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. A gente pode ver aí uma boa movimentação de representantes de movimentos sociais, de autoridades, empresários, prefeitos, enfim, uma boa movimentação aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto, onde acontece essa cerimônia e começa daqui a pouco, a qualquer momento, porque ela está marcada para as 11 horas da manhã. Então é bom lembrar aí o programa Minha Casa Minha Vida, ele foi lançado em 2009 para dar acesso à casa própria para as famílias de baixa renda. Já beneficiou desde então, as duas fases do programa, mais de 10 milhões de pessoas com a entrega de 2,6 milhões de unidades habitacionais em todo o país. Ao todo foram contratadas mais de 4,2 milhões de unidades habitacionais. Um dado importante aí é que no ano passado, por exemplo, foram entregues cerca de 1.220 apartamentos e casas todos os dias no país, o que para o governo federal mostra que além de cumprir essa função social de dar acesso aí à moradia para as pessoas, as famílias de baixa renda, também tem sido muito importante para gerar emprego e renda no Brasil nos últimos anos. A presidenta Dilma Rousseff havia afirmado, havia anunciado em cerimônia de entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida em Feira de Santana, na Bahia, com entrega simultânea em outros quatro estados. No último dia 18 de março, no último dia 18 deste mês, que o governo federal vai contratar 2 milhões de moradias para serem entregues até 2018. O chefe de gabinete da presidência da República, ministro Jax Wagner, conversou com jornalistas ontem no Palácio do Planalto. Ele disse que a decisão do PMDB de sair do governo abre espaço para um novo governo Dilma Rousseff. Jax Wagner mais uma vez afirmou que o processo de impeachment contra a presidenta Dilma é um golpe dissimulado. O PMDB tomou sua decisão, uma decisão rápida, e eu acho que foi bom que ele tomasse antes da votação que nós teremos pela frente. Repito, que dá oportunidade, desse ponto de vista foi positivo, que dá oportunidade para a presidente Dilma repactuar seu governo. Não apenas para votação que se aproxima, mas repactuar seus dois anos e nove meses que lhe restam. As contas de 2015 da presidenta Dilma sequer foram apresentadas, muito menos apreciadas, menos ainda votadas e julgadas. Como, pelo que eu conheço da lei, o crime de responsabilidade tem que ser no mandato, o mandato dela começou em 1º de janeiro de 2015. Então, tudo que foi apresentado até agora é anterior. Então, não sou eu, são inúmeros juristas, evidentemente que se encontrará outros, que dizem que esse é um impeachment sem causa. Por ser um impeachment sem causa, ele é um mau uso do dispositivo constitucional e, nesse sentido, ele é um golpe dissimulado, mas é. A partir de abril, o consumidor vai pagar menos pela energia elétrica. A bandeira tarifária passa de amarela para verde. Entre os fatores que ajudaram a diminuir o custo da conta de luz estão a grande quantidade de chuva, que recuperou a capacidade dos reservatórios das hidrelétricas e a entrada em operação de novas usinas. O funcionamento das bandeiras tarifárias funciona assim. As cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade, como o nível de água dos reservatórios das hidrelétricas e o acionamento de fontes mais caras, como as termoelétricas. A bandeira é aplicada a todos os consumidores, multiplicando-se o consumo pelo valor da bandeira. Na bandeira vermelha, o adicional é de R$ 3,00 ou R$ 4,50, aplicados a cada 100 kWh. Já a bandeira amarela, representa R$ 1,50, aplicados a cada 100 kWh. Com o aumento dos casos de H1N1 em São Paulo, o Ministério da Saúde enviou 400 mil doses de vacinas para o Estado. Essas vacinas sobraram da campanha do ano passado e serão utilizadas em caráter emergencial para imunizar quem corre mais risco de contrair a doença. As vacinas enviadas para São Paulo protegem contra o H1N1 e serão aplicadas no público-alvo, que inclui crianças com até 5 anos, gestantes, idosos e profissionais da saúde. Nos três primeiros meses de 2016, o Brasil já registrou 305 casos da doença e 46 óbitos. Nos 12 meses do ano passado, foram 141 casos. E a região sudeste concentra o maior número de casos este ano, com 266, sendo 260 só no Estado de São Paulo. Já a partir da próxima sexta-feira, 1º de abril, o Ministério da Saúde vai enviar para todos os estados a vacina contra a gripe influenza para a campanha nacional de 2016. Essa vacina, além de proteger contra o H1N1, vai imunizar a população também contra outros dois tipos de vírus, o H3N2 e o influenza B. Até o dia 15 de abril, os estados devem receber 25 milhões e 600 mil doses, quase 50% do total da campanha nacional, que acontece entre 30 de abril e 20 de maio. O Ministério da Saúde reforça ainda que, além da vacinação, a população deve adotar medidas de prevenção para evitar as doenças. Entre elas, lavar sempre as mãos, evitar locais com aglomeração de pessoas e melhorar a circulação de ar abrindo as janelas. Hoje é o dia mundial da juventude. E aqui no Brasil, a data é festejada com a criação do programa Identidade Jovem, que vai garantir meia entrada cultural e meia passagem interestadual para cerca de 18 milhões de jovens de baixa renda. O novo secretário nacional da juventude, Jefferson Lima, lembra que a prioridade da pasta é a luta contra o extermínio da juventude negra. Ele foi o convidado do programa NBR Entrevista desta quarta-feira. Você tem um pacto nacional, um pacto federativo no Brasil, para poder ter diversas políticas para a juventude brasileira. Porque a juventude, com esse contingente populacional, pode ajudar muito, inclusive, no crescimento econômico, no desenvolvimento do país. Nós temos que ter esse olhar para a juventude negra, que está sendo assassinada e que poderia ser uma frente aí de desenvolvimento do nosso país com cultura, com arte, com música, com esporte, enfim. Nós temos agora, nos próximos meses e para esse ano ainda, a criação do programa Identidade Jovem, que é fruto do Estatuto da Juventude, que foi aprovado em 2013, que vai dar oportunidade para o jovem de meia entrada cultural e do meio transporte interestadual também. O que significa isso? Significa mais uma oportunidade para a nossa juventude. Deve atingir mais ou menos um público de 18 milhões de jovens através desse programa chamado Identidade Jovem. A entrevista completa com o novo secretário nacional da juventude, Jefferson Lima, sobre novas políticas para o setor e a luta contra o extermínio de jovens negros, você confere no NBR Entrevista hoje, às 5h10 da tarde. Estas foram as últimas notícias do governo federal. Voltamos ao meio-dia com outras informações. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal.